Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cris, esse é o Fox da Aroia Oráculos, hoje trazendo uma leitura especial para você, meu amigo, minha amiga de gêmeos. Então, fica à vontade para curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, né? Se, por um acaso, não ressoar 100% com você, que não vai ressoar, você pode aí, sim, maratonar os nossos vídeos do nosso canal, tá aqui, né? Enfim, a casa é sua, seja muito bem-vindo. Eu vou pedindo para você, silenciando a sua mente agora, se conectando agora com esse vídeo aqui, com essa mesa aqui. Se você puder, é claro, respirar profundamente, acalmar, trazer suas intenções aqui para a mesa. E eu vou pedindo licença para a sua espiritualidade, vou me conectando com a minha espiritualidade aqui. Vamos lá, então. Conecto com os quatro elementos da natureza. Vamos lá, qual é a energia do momento? Virou muitas, mas eu vou aceitar esse louco que virou aqui. O louco! Vamos lá, quer mais, gêmeos? Mais uma energia. Vamos lá. Isso também, de onde você está me assistindo? Rainha de Paus. Dez de Copas. E dois de Paus. Hum, interessante. Fundo do deck, Rainha de Copas. Gêmeos, eu sinto assim que você está num momento, uma busca por um empoderamento pessoal, uma coisa interna, um descobrimento espiritual. vejo que como se estivesse sedento, sedenta aí por mudanças, mas no sentido de energizar a sua vida de alguma maneira. Eu sinto que você é como se estivesse querendo aí se jogar no novo, de alguma forma. É como se estivesse aqui você, com essa rosinha branca na mão, como se estivesse aqui em busca da paz. É como se você quisesse deixar pra trás aqui um período de confusão mental, de confusão na sua vida, e pegasse aqui a sua trouxinha e falar assim, eu vou seguir o novo na minha vida. Eu vou me libertar de tudo isso que me traz essa confusão mental. Eu vou me jogar nessa nova versão de mim. Eu quero recomeçar. Eu quero saber pra onde eu estou indo. Eu quero algo maior que demonstre esse poder que eu tenho dentro de mim. Esse poder que eu tenho de... Ai, veio forte sedução, mas é como... Não é uma sedução... Pode ser também, mas... É como se você quer conquistar o que é seu, conquistar o que realmente é pra você. É como se você quisesse... Estivesse em busca aqui da sua iluminação, do seu poder. É como se você estivesse muito em busca da sua espiritualidade, de deixar isso aflorar dentro de você. É como se estivesse em busca da luz, do sol da sua vida. Estivesse em busca aqui do novo... Ai, me vem muito energia do fogo. Parece que você quer se apaixonar de novo. Quer se apaixonar de novo pela vida. Quer se apaixonar pelo que você é. Você quer buscar aqui, ter dez de copas. É como se você quer chegar aonde você quer chegar. Você está nesse exato momento planejando como que você vai tomar essa atitude. Como que você vai fazer isso. Como que você vai fazer essa expansão. Esse movimento. Que não vai ser rápido. Vai ser o barco que ele fala de movimentos demorados, mas longe. Entende? Está fazendo sentido pra você? É como se agora você estivesse pensando no momento de expandir. De crescer. De explorar novos horizontes de alguma maneira que vai te levar a esse dez de copas. É como se você buscasse uma coisa mais estruturada. Caminhos mais felizes. Buscasse por celebrações. Comemorar isso mais com a sua família. Com as pessoas que realmente importam pra você. É como se tivesse um momento... Você está em busca desse momento de harmonia. De completude. Você pode estar até passando por um período um pouco emocional. Sabe, gêmeos? É como se você estivesse um pouco emocional aqui. Buscando por soluções. Que de alguma maneira satisfaçam também o seu emocional. E que façam... Coisas que façam você fazer com amor. Pode ser que você esteja nessa busca. Nesse se jogar aí de uma nova... Procurando um novo amor. Se jogar em algo mais. Mas só que dessa vez você quer algo mais estruturado. Você quer algo que venha aqui com uma certa estrutura financeira. Uma segurança. É muito mais que financeiro. Não é financeiro. É uma segurança que você quer. E você vai encontrar esse rei de copas. Possivelmente num encontro. Numa workshop. Numa celebração. Numa festa. Mas eu não vejo aqui que é festa de festa. Sabe, é uma festa... É uma reunião de pessoas, tá? É uma reunião de pessoas. Que as pessoas vão estar ali conversando. E provavelmente algum amigo ou alguma amiga vai te apresentar. Esse rei de copas. Ou uma rainha de espadas. E aí você vai ficar assim... Olhando. Olha só. Vai ficar assim olhando. Analisando. De repente você vai ter que ver de uma outra perspectiva. Essa pessoa que tá chegando na sua vida. Posso estar falando que seja a pessoa aí de uma vida passada. O movimento que tá trazendo aqui com uma ideia do novo. Vai ser uma coisa muito emocionante pra você. Que vai te trazer uma paixão muito grande. Novos caminhos estão sendo abertos pra esse movimento. Ai, o The Lovers. É. James, tem um amor aqui vindo abençoado pela espiritualidade. Eu sinto que é como se você estivesse em busca disso. Estivesse pensando. Em busca desse teu 10 de copas. E você tá com essa vontade de se jogar no novo. Você quer recomeçar. Recomeçar a sua vida. Recomeçar. Recomeçar muito forte. Por quê? Vamos clarificar aqui. O que vem? Sete dias. Vamos lá. Sinto muito forte. Você tá pensativo, né? As gêmeas. É como se você estivesse, sim, muito pensativo na sua vida. Você estivesse buscando formas aqui de empoderar a tua autoestima. De trazer um pouco mais de conexão. Olha que pensativo. Pagem de copas. É uma comunicação do coração aqui pra você. Trazendo prosperidade. Olha aqui. Eu sinto que é como se você estivesse nessa energia de renascer. De renascer. Como se você estivesse buscando dentro de si. Tá vendo? Essa aqui que sai de dentro dessa mulher. Sai essa alma. É como se você estivesse nessa busca de se encontrar da sua alma. Encontrar seu propósito de vida. Olha. Deixar pra trás tudo aquilo que não tá mais na sua vida. Que não tá mais na sua energia. Sabe? É virar as costas pro passado e seguir em frente rumo à luz agora. É como se você estivesse em busca da luz. Em busca de se encontrar. Deixar o que não tá reverberando mais a sua energia pra trás. Olha aqui, ó. Você tá buscando novas parcerias, gêmeos. Câncer. Hum. Quer falar câncer. Talvez você tenha câncer forte no mapa. Ou você conheça alguém de câncer. Ou tem uma energia de câncer aqui, de alguma maneira, na sua energia. Novas parcerias, tá? Dois de paus. A partir do momento que você deixa alguma coisa pra trás, você vai em busca dessa nova parceria. Essa parceria chega. É bem provável que não chega ainda em sete, oito dias. Mas ela tá... Parece que quando você faz esse movimento de deixar o zero aqui, do zero. De se jogar no novo. Deixar pra trás. E ir em busca do teu dez de copas. Essa parceria chega aqui na sua vida que vai te trazer muita energia. Olha que linda a conexão das cores aqui. Veja que o nascer do sol tá nas duas cartas, né? É como se você estivesse indo em busca desse nascer do sol da sua vida, ó. E quando você encontra essa luz, você tem que ir em busca da luz. Eu vejo que é como se você tem que ir em busca agora da sua conexão espiritual. Deixa essa bagunça do mundo agora. Vá em busca da tua espiritualidade. Do seu despertar espiritual. Porque é nesse despertar espiritual que você vai achar a parceria aqui. Que vai ser equilibrada. Que vocês vão realmente trocar energia. Vão estar na mesma... Vai ser muito complementar. Vai ser uma parceria boa. Entende? É como se vai ser uma parceria de equilíbrio. Uma parceria de energias. Conjugamento aqui pode ser a sua... Não vamos aromatizar aqui alma gêmea. Mas algo aí que talvez seja da tua mônada. Alguma coisa assim. Uma pessoa muito similar. Você tem que ir em busca desse teu... Teu descobrimento aqui, ó. Em busca dessa tua essência divina. É focar nisso aqui. Que isso que vai te trazer aquele empoderamento. Aquela essência divina. Te empoderar. A rainha de paus no tarô. Ela é a bruxinha, né? A mística. Muitos aqui podem ter uma linhagem mística. Na sua família. Pagem de copas com... É um novo começo. É um novo projeto aqui do seu coração. Um novo projeto que vem aqui trazendo ânimo de vida. Fôlego de vida pra sua vida. Animando. Energizando. No fundo do deck a gente tem a rainha de espadas. Voe alto. Você vai voar alto. Você só tem que aprender a ser estrategista. É, olha. Sete de espadas. Não deixar que as coisas aconteçam aí na sua vida. Proteger a sua energia. Não se auto-sabotar. Cuida com quem que você anda. Principalmente, olha, com quem que você fala. Dos seus projetos. Da sua vida. Sabe? Vem muito assim aquela coisa. Não fale tudo pra todos. Vai em busca do teu sol. Vai. Mas não precisa divulgar que você tá indo em busca da luz. Que você tá indo em busca da... Que Deus. Que você tá indo em busca da luz. Porque forças contrárias pode fazer de tudo pra que isso não aconteça. Que você tá indo em busca... Vá em busca da tua espiritualidade. Da tua conexão espiritual. E se proteja. Gente, vem muito forte aqui, ó. Salmo 91. Salmo 91 todos os dias. Salmo 7 contra a inveja. Se proteja, gêmeos. Porque a tua energia vai chamar atenção. Essa tua busca, dessa tua mudança toda que você vai fazer. Se o rei recomeçar aqui, ó. Vai gerar, assim, inveja. Pode ter alguns transtornos que pode virar. Até transtornos, assim, até mentais. Até de você com você mesmo. Nesse movimento que você faz aqui com o Na Luz. Mas fique tranquilo. Porque tem aqui, ó. Espiritualidade te guiando. Te cuidando. E a partir do momento que você começa a estudar sobre isso. Começa a se interar sobre isso. Começa a se iluminar. As ideias vêm, tá? As ideias... Eu não sei. Posso estar falando com alguém aqui que gosta de ler a Bíblia. De gostar... Parece que quando você vai estudar, você vai meditar. Você vai fazer isso. Parece que a espiritualidade fica toda aqui em volta de você. E você nem se importa se você tá passando uma corda bamba. O que você tá passando. Porque vem aqui e as ideias vão te guiar. A tua intuição vai te guiar. O importante é você focar no que você tá lendo. Que o caminho, você tá sendo protegido. Entende? Um caminho que você tá... E esse caminho vai ser tão bom que vai te trazer uma estrutura até material e financeira, tá? E às vezes você pode até ficar com saudade de alguma coisa do passado. Alguma coisa assim, ó. Mas confia. Confia e caminhe que o caminho se abre. Caminhe. É com seus pés no chão. Me veem muito forte aqui. Aterre seus pés. Coloca seus pés num gramado. Vai caminhar num parque descalço. Claro, né, gente? Analise o território pra não ter nada que possa cortar seus pés ou coisa assim. Mas um pátio, uma grama em casa. Coloca teus pés na terra quando você estiver meditando. Vai te ajudar a equilibrar aqui as energias. Dá um buster aí no teu próprio organismo. E vai te ajudar a colocar em ordem as tuas ideias. Nesses movimentos que vêm rápido aqui. Muitos aqui nesse movimento vai ter uma ideia pra empreender. Pra colocar em algo em prática. Que vai começar pequeno. Vai se dar forte. E vai trazer um bom retorno financeiro. Provavelmente essas ideias podem vir durante a noite, tá? Ou durante uma meditação que você estiver fazendo. Mas é uma ideia boa. Que vai te deixar muito feliz de lançar no novo. E você vai deixar pra trás todo esse período de falta. De escassez. O que pode acontecer é o seguinte. Você vai ter um caminho que vai ser um pouco difícil. Um pouco... É... Ardo assim, né? É esforçante. Mas você vai fazer com o coração. Você vai fazer feliz. Porque você sabe onde você quer chegar. E isso vai te iluminar. Não importa quantos degredos você vai ter que subir pra chegar lá. Mas você vai contente. E você vai feliz. Porque é como se você conseguisse se iluminar. Se jogar no novo. Nossa, que forte essa leitura, gêmeos. Que babado. Vamos aqui agora com o Lenormand. Ver o que mais que vem pra você aqui. Ele é mais fofoqueirinho. O que mais que ele vai contar pra mim? Já aproveita. Deixa seu like. Diz pra mim se a leitura tá ressoando com você, tá? É muito importante pra mim. Eu fico muito, muito feliz quando vocês compartilham, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho. Que todo dia, 5 horas da tarde, a gente tá aqui na Irlanda. A gente tem o signo do dia. E a gente tem a carta do dia nos shorts. Todo dia às 11 horas da manhã. Então, fica antenado aí no canal. Veja seu mapa astral. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Vamos lá? Estrutura. É verdade, olha. Gêmeos, você tá se jogando agora o novo. Porque agora você quer pra sua vida a estrutura. Cansou de ficar... O movimento que você tá fazendo pra sua vida agora é um movimento que vai te trazer estrutura. É isso que você quer pra sua vida. Deu de coisas passageiras. É verdade. Nossa, gente. Você tá cortando. Agora você cortou tudo e todos do passado pra um novo. Olha como que você tá aqui, ó. Nessa garça, né? Nessa cegonha. É como se você estivesse aqui louco, louca pra se jogar no novo. Você quer coisa nova pra sua vida. Você quer novidade. Novidade. Vem novidades pro seu caminho. Vem novidades pro seu caminho. Em busca dessa estrutura que é mais. Gente, olha essa estrutura. Em cima do par de copas. Louco, par de copas e a árvore. É uma novidade que vem aqui no futuro. Não vem em sete dias, tá? Vai demorar mais. Porque quatro é a estrutura e demora um pouco mais. Mas vão te levar pra um encontro. Uma felicidade. Alguma coisa que vai acontecer aqui. Um movimento. Tem uma pessoa. Que vai trazer novidades pro seu caminho. Quem é essa pessoa? Qualifica essa pessoa. Quem é essa pessoa? Boa sorte. Vem uma pessoa. Vai ter um encontro que vai ter uma pessoa. Um movimento que vai ter uma pessoa. Morena. Vem muita energia aqui de uma pessoa morena. Morena. O que mais? Uma pessoa. Boa sorte. Hum, que vai te trazer algo mais ancorado. Você vai encontrar no encontro. É um lugar que você vai nessa busca. Não vejo que seja uma coisa assim, embalada. Coisa assim. Um lugar com a natureza. Que te tira dessa carência. E te joga aqui no novo ciclo. O que mais? O barco. É, Gêmeos. Eu posso estar falando que essa pessoa mora longe. Ou você ainda não conhece. Ou essa pessoa ainda está sendo direcionada pro universo pra chegar até você. Congresso. Você vai pra algum congresso? Algum workshop? Alguma coisa assim fora da tua cidade? Buscar coisa mais pra se estruturar? Parece que você vai nesse lugar e você vai conhecer essa pessoa. Ou vai conhecer contatos dessa pessoa. Essa pessoa vai pensar muito em você. Você tem que ter mais fé. Olha aqui. Termina com felicidade. Beleza. Essa pessoa vai vir na sua direção. De alguma maneira. Vai trazer uma boa sorte. Vai trazer vocês. Vai conectar vocês. Posso estar falando de parcerias aqui financeiras também. Posso estar falando de parcerias de amizades. Mas algo que vai trazer fluidez pra sua vida é prosperidade. É parceria. Certeza. Uma iluminação. Cura. Pode ser algo que comece num contato. Num workshop. Algo assim. Até virtual, tá? E aí depois que vocês vão nesse evento. Alguma coisa. Ou em busca da mesma espiritualidade. Vocês vão se encontrar. Quando você estiver em busca de algo aqui. De uma cura. Essa pessoa também vai estar em busca dessa cura. E aí vocês vão passar juntos por uma transformação. Uma transformação. Morrer de um novo ciclo. Para um ciclo melhor. Uma parceria. Uma coisa bem fiel que vem agora pra sua vida. Vem trazendo comunicação. Uma coisa vai ser clara. Entende? Da alegria. Esses contratos aqui. Eu vejo que pode ser parcerias assim. Até. Espirituais. Coisas assim que vocês vão. Ou é num curso. Ou alguma coisa assim. Que você vai conhecer essas pessoas. Não vejo que é. Talvez sete dias. Mas é em sete dias que os caminhos se faz. Porque com o barco. É um movimento lento. Que essa pessoa vem. Uau. Babada hein. Vamos lá então. Mensagem final com um amigo. Minha amiga de gêmeos aqui. Vamos lá. Essa mensagem. Ela vai ser traduzida intuitivamente. Como é que você vai fazer? Agora. Pra fechar assim. Com essa mensagem. Com chave de ouro. Ação positiva. Eu foco. Na beleza. Na minha beleza. Na beleza que há em mim. Eu encontro o silêncio. Lembra que eu te falei? Não falar pra todo mundo. Eu vivo em honra do presente. Através do que eu faço agora. O que eu não consigo mudar. Eu entrego e confio nas mãos de Deus. Eu entrego e confio pra Deus. Eu entrego e confio pra Deus. Ai que lindo. Eu foco na minha beleza. Gêmeos. Olha que lindo isso. É como um despertar espiritual. De dentro pra fora. Uma transmutação que tá acontecendo agora na sua vida. Olha que lindo essa luz. Eu sinto assim que ela é como se. Agora exatamente nesse momento. No meio do seu peito. Você tá sentindo essa luz vibrar. Essa luz pulsar aí dentro do seu peito. Você sente agora. Nessa leitura. Nesse momento. Deixa essa luz da transformação agir. Transmutar. Todas as suas... Seus corpos, né? Todas as suas chakras. Transmutando. Protegendo. Limpando. Purificando. E que Deus te abençoe nessa sua busca. Em virtude aí do seu despertar espiritual. Do seu autoconhecimento. Muito linda essa leitura. Gêmeos. Nossa, olha. Muito obrigada pela oportunidade de eu fazer essa leitura pra você. Que Deus te abençoe grandemente. Eu desejo aqui tudo de bom e do melhor do mundo pra você. Se você gostar dessa leitura e quiser algo mais particular, né? Eu deixo aqui meus contatos aqui nos comentários fixados. E na descrição do vídeo também. Então, eu voltei a atender. Meus horários são bem curtinhos. São bem... Tem poucos horários que eu atendo. Mas, estou aqui. Se você quiser entrar em contato comigo, entra ali através daquele número. E é isso. Gratidão por tudo. Gratidão pela sua curtida. Gratidão pela sua inscrição. Eu sou a Cris. Esse é o Foxtar. Oi Horáculos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.